Meu avô, todos os dias, quando a gente acordava, ele nos perguntava sempre duas coisas. Eu passei a vida perguntando isso aos meus filhos e agora, quando posso, pergunto aos meus netos. Todos os dias, assim que a gente acordava, ele perguntava quais são os seus planos para o futuro. Isso era irritante, porque isso nos obrigava a ter que pensar em futuro. E eu só queria aproveitar aquele momento. E ele dizia, não é para você não aproveitar, apenas que você não pode só aproveitar o momento. A outra pergunta era mais densa. O que você quer na vida? Ser o mais rico do cemitério. Essa frase não significava, não tenha patrimônio, não tenha propriedade. Significava, não tenha só isso. Pense naquilo que serve para a tua vida, que é curta, não ser pequena.